Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Põe no Balanço Geral! Chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, destaca aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação! Vem, 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 ó! Notícia e diversão, fofoca pro povão, repartete! E fofoca também, né, Mamone? É, o telespectador manda mensagem aí, é fofoca! Parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 22 de junho de 2023, e o BG já está no ar! Com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando em perspectiva o bairro Vila Bretos, um pedacinho também, né, do nosso Vila Rica aqui, né? Olha, as nuvens, tranquilas, porque já é inverno, 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 43 e 96 por cento! Viva Valadares, viva o Leste e o Nordeste, que mais bacana, hein! Tá frio, né, Lamone, esses dias? Tá frio! Tá frio, né, Lamone, esses dias?